E aí galera, beleza? Como vocês estão? Seus louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Mas eu tô muito de boa hoje, galera, porque tive uma ideia aqui. Aqui em Londrina já tá fazendo um sol, já, já tá começando a esquentar o clima. E a gente vai fazer uns vídeos de piscina, eu e o Mike. Só que antes da gente fazer esses vídeos de piscina, eu tive uma ideia aqui. Faz tempo que eu tô querendo me vingar do Mike, gente. Por quê? Sempre que eu chego aqui, eu sou trollada. É verdade. Então, gente, eu pensei aqui numa brincadeira pra gente fazer hoje. Antes da gente fazer esses vídeos aí, eu vou me trocar e vou mostrar pra ele alguns dos meus biquinis que eu tenho. Pra ver como que vai ser a reação dele. Eu vou pedir a opinião pra ele dos meus biquinis. Eu comprei uns cinco biquinis ontem, exclusivamente pra trollar ele nesse momento. Porque vai ser épico, né, gente? Porque o Mike adora trollar as pessoas. E quando ele trola, ele fica felizão com sorriso no rosto, né? Só que quando a gente vai trollar ele, o que ele faz? Ele fica nervosinho, fecha a cara, se tranca e fica sozinho, né? Então, gente, eu quero ver como que vai ser a reação dele hoje. Se ele vai ficar um pouco exaltado, se ele vai ficar com vergonha. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu quero fazer essa brincadeira pra ver como que ele vai reagir, galera. Como que vai acontecer? Eu vou chamar o Mike aqui embaixo, porque ele tá lá no quarto dele. E quando ele chegar aqui, eu vou arrancar essa roupa e eu vou mostrar pra ele meu primeiro biquini. Que já tá aqui, ó, debaixo da roupa. E eu quero ver como que ele vai reagir. E depois disso, eu vou falar pra ele ficar me esperando aqui. Que eu só vou me trocar rapidinho pra mostrar o próximo biquini. Então aí, ó, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, hein? E mete porrada no like. Gente, muita! É uma meta aí de 150 mil likes. Se vocês atingirem essa meta, eu vou tá fazendo novos vídeos aí pra vocês, galera. Maia! 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 Pode abrir? Não, quer que você tá fazendo aí? Tá ok? Você tá lá embaixo, deixa de ver se inscrever. Tá ok? Não, não é? Tá ok? Tá ok. Não tem que estar aqui. Não tem que estar aqui. Não tem que estar aqui. Não, 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 não. Xa! Zé! Vem lá! Vem! Vem lá! Vem cá! Vem cá, vc! Vem cá, vc! 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 omenclínica! Vc! 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 Eu escolhi alguns biquíni, eu quero fazer um vídeo na piscina. Não precisa, não. Pode usar qualquer biquíni que você tiver. Não, porque daí eu escolhi isso, porque eu não sei como usar. Aí eu tenho que ver qual que você prefere. Como assim? Pode ser qualquer um. Qual que fica mais bonito. Pode ser qualquer um. Não, não é qualquer um. Tem todos os detalhes do biquíni, você tem que ver. Aí, olha, te puder, eu escolhi esse. Desse de colegar o biquíni, você tem que dar opinião pra gente fazer, né? O negócio do vídeo, né? É. Esse tá bom, né? Tá acabado? É assim? Acabado com o biquíni. Tá. Eu acho que tá bom, né? Tá bom? Tá. Então você fica aí, eu vou lá em cima, né? Pode usar o que você quiser, mãe. Não, pai. Não, fica aí, eu quero saber a opinião. Ô, Jack. Fica aí pro Jack aí, eu vou lá em cima, tá? E daí você me fala, tá? Tchau. Tchau, quebra? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu deixo o sapato Ai, mãe, agora eu coloquei esse daqui Esse ficou bom Você tem que falar que ele não pode ficar mais bonito Vou lembrar Onde é? Quarto março? Aquilo lá é a parte da primeira branca É só você tampar Então, olha, é só você tampar Você tá vendo? Nossa Parece que tá queimado de sol, né? Olha o calor Ali atrás, vira de novo, deixa eu ver Tá bom? Tá, acho que tá, né? Tá, então eu vou gastificar aí, tá? Pera aí, que eu tenho mais pra experimentar Tá bom Jack! Eu abandono Cara, piscina Jack Você vai cair lá? Não, não, não Não Aí, vai Esse daqui, ó Esse daqui é bem chamativo, né? É Legal também, né? Tô Gostei Não, mas você tá gostando de todos? Você tem que falar Você tem que falar Tô 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 Você está brincando por aqui? Nossa, vai cair, gente. Que quebrou o meu telefone? Não tem. Pá! Olha esse aqui, que bonito. Azul. Vai combinar. Piscina, ó. Você comprou, mas combina com a piscina. Você viu? Você está lindo, ó. Gostou? E a calcinha? Ficou boa? Ficou, mas parece que está perdendo. Por quê? Está para dentro, não está? Ué? Está bonita, hein? Você não gostou assim? Gostei. Você gostou, Diana? Vai cobrir então? Tudo bom? Tudo bom? Tá, eu vou colocar na outra, tá? Espera aí. Então tá. Duas horas depois... atingindo. Ai, mãe... Espera aí! Não tem problema de cachorro. Eu acho que ia ficar bravo porque eu não encontrei... Não, é isso aí? Olha aqui, é que... Pega, não. Olha, eu coloquei esse daqui, vê que a gente vai ficar meio que... Então, eu sei que tem uma... Mãe, vê que cachorro. O que você não está me medo? Eu estou te mostrando um biquini? O cachorro tá doido! O cachorro tá doido! O que já foi, Jackie? Olha só, olha aqui atrás, vê se ficou bom atrás. Pai, veja o que ficou bom, Ropai. Você tem que fazer o vídeo. Hã? Dá uma volta. Ficou bom, Ropé? Você tem que falar o que você prefere. Eu acho que eu preferi o verdinho, o verdinho. O verdinho. O verdinho! Você tem que fazer o Jack, não é bom? Eu quero que você coloque um biquíni legal para fazer o que você é. O verde! Nossa, Mike, você tem que ver o que elas são. Nossa! Para que eu não vou fazer o que eu estou precisando com você então? Parece uma boiola. Olha só, nem liga para mim. Ó, Mike, é esse verde aqui que você falou para gostar? É esse verde? É maravilhoso. Você acha que ele é o que eles não estão assistindo? Como se mulher é o nosso biquíni. Não é o que ficou legal mesmo? Nossa, está muito legal. É? Hã, hã. Mas você fala que todo está legal no assunto ou não? Diga de novo. Está muito bom. Olha, vem aqui o meu. Está legal, né? É? Para você ficar quieto, não dá muito opinião. Não, mas cara, esse aí está legal, está ótimo. Já te falei, meu. Olha esse que a gente vai fazer o vídeo? Vai ser esse. certeza? na verdade qualquer um está bom calma, eu estou te mostrando relaxa que legal não parece que você nem liga credo onde é que você fica? onde é que você fica? parece que você nem liga eu ligo sim, fala que eu gostei se queria que eu ficasse bom olha os detalhes do biquíni ver se é esse que vai ficar legal tem vários, eu trouxe vários olha como você fica nem fala nada para que eu vou gravar então se você nem dá a sua opinião quer saber? eu vou gravar o vídeo da piscina com roupa o que? eu não vou gravar o vídeo não você não está nem aí eu venho e mostro o biquíni para você eu falei para você que o verde é o mais louco você não dá essa opinião para todos você não está nem aí eu estou aqui te mostrando e tal olha como você fica o verde está top o verde está ótimo está ótimo eu vou gravar o biquíni 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 é para você vir aqui para dar a sua opinião você está péssima com a opinião não está péssima eu não vou gravar o biquíni você não dá a opinião certa para mim ai já até vazou vai pode ir bom galera vocês viu ai né o que o mike achou dos meus biquíni achou assim tanto faz como fez ele não deu uma opinião concreta qual que ele gostou mais mas na minha frente né ele não dava o braço a torcer só que eu vi aqui por trás ele estava babando não é mesmo câmera estava babando gente bom quero que vocês me digam ai qual biquíni é o mais bonito já que ele não deu bola então eu quero ver o que vocês falam ai deixa ai no comentário abaixo qual que vocês preferem que eu use nos próximos vídeos que eu vou estar fazendo vários vídeos de piscina aqui inclusive a gente vai gravar o próximo vídeo de piscina aqui hoje viu que vocês vão gostar bastante eu tenho certeza disso então de novo em se inscreve mete porrada voadora ai no like hein então segue a gente ai ó que ta ai na tela o nosso instagram meu e do mike e a gente vai ficando por aqui gente muito obrigada até a proximinha valeu é nóis e fui e aí